Oi, eu sou a Ká e no vídeo de hoje eu vim contar como eu, uma pessoa adulta, fez uma festa no tema do Bob Esponja e ainda levou o cunhado junto. Então, vamos pro vídeo! Olá, tudo bem? E no vídeo de hoje eu vim com mais uma história do meu passado. E o tema que eu escolhi hoje foi o dia que eu fiz a minha festa do Bob Esponja, a festa de aniversário. A festa era só minha? Não! Era em conjunto ali, né, com o meu cunhado, era uma festa dupla. E o coitado teve que ficar num cenário do Bob Esponja, com o bolo do Bob Esponja que ele mesmo fez, com a pessoa do lado vestido de quê? De Bob Esponja, literalmente. Então, eu espero muito que vocês gostem desse tipo de tema. Então, não esqueça de avaliar esse vídeo aqui, dando seu like, seu comentário, se inscrevendo aqui no meu canal, me seguindo nas minhas redes sociais, ativando o sininho pra não perder nenhum vídeo. Dicas e sugestões sempre bem-vindas e vamos lá pra essa história. Então, eu vou tentar resumir aqui o máximo possível, né, pra não ficar longo. E eu vou tentar deixar umas fotos aqui passando do lado. Começa assim. Eu quase não tive festas de aniversários. Eu já tive poucas. Mas lembro que eu tive de um ano, depois eu não lembro mais. Aí, passou muito, muito, muito tempo, eu tive uma outra festa. Então, assim, no máximo, no máximo, umas quatro festas de aniversário. Ou três, se eu não estiver enganada. Então, aí, esse belo ano que eu não sei que idade eu tava fazendo, o bolo não tem ali a velhinha com a minha idade. Então, eu não faço a menor ideia, né, qual idade eu tava fazendo. Pessoa que esquece sempre, né, a própria idade. E aí, eu resolvi fazer uma festa, né. Algumas pessoas colaboraram bastante. E aí, veio a ideia, né, minha irmã veio e falou assim, olha, vamos fazer, né, do esposo dela. É bem próximo do meu aniversário. Eu não sei se é antes ou é depois, tá. Desculpem, eu não lembro o tato. Aí, beleza, né. Vamos fazer sim, tudo junto e tal. E aí, a pessoa que resolveu fazer o quê? Um tema do Bob Esponja. Porque eu queria um bolo do Bob Esponja. E sim, eu assisto até hoje. E eu sou, assim, ao contrário, né. Sou uma adulta que assiste desenho e não assiste novela. Não tenho nada contra novela, nem quem assiste novela. Mas eu prefiro assistir desenho até hoje, tá. Podem me julgar aí. Mas quem também gosta de assistir desenho, pode deixar nos comentários. É nóis. Então. Aí, eu fui lá, peguei e enchi uns balões ali, fazendo tipo umas florzinhas, assim. E o meu cunhado, ele faz bolos pra vender, né. Muito, muito bons. Eu gosto bastante. E aí, ele resolveu me dar o bolo de presente de aniversário. Aí, ele perguntou, qual o time você quer? Eu falei, ah, eu quero do Bob Esponja. Aí, ele foi lá e fez o bolo. Ficou lindo, né. O bolo tava muito bom. Não? Gostei bastante. E aí, eu fui e inventei de comprar uma blusa do Bob Esponja. Não, vou fazer a festa do Bob Esponja. Por que não, né? Vestir ali uma blusa do Bob Esponja. Aí, eu vestia. Então, na hora da festa, eu vestia a blusa ali do Bob Esponja, de boa. E aí, a pessoa não percebeu que vestiu o quê? Um short amarelo com cinta amarela. Só pra começar. Olha lá a maturidade da pessoa aqui. E aí, né. Beleza. Tem, vai passar um monte de foto aí. Vai aparecer o povo aí mesmo. Desculpem, pessoal. Mas, vocês vão aparecer. E aí, eu peguei. Né, as pessoas chegaram e tal. E, lembrando que era uma festa dupla. Então, tinha pessoas que eu nem conhecia. O povo já tá pensando assim. Nossa, onde é que essa menina... Né. Que mundo que essa menina vive. E o meu cunhado reagiu muito bem e tal. Ficou lá na hora do parabéns. Gostou bom. Assim, o povo da minha família reagiu muito bem. Porque sabe que eu gosto do Bob Esponja. Assim, não sou fanática. Nem nada mais. Eu gosto de assistir desenho. E naquela época, eu tava ali mais pro lado do Bob Esponja, né. Aí, eu fiz. Tá. Correu ali tudo bem e tal. Não sei o quê. Aí, veio a minha irmã com a brilhante ideia de quê? De um carro de mensagem, gente. Gente, eu sempre tive medo. Não sei se vocês gostam. Mas, eu acho... Não, eu prega, tá. Assim, não, né. Mas, enfim. Gostei de ter... Lembrar de mim. Alguém? Eu peguei uma plantinha que eu deixei morrer, gente. Não sei cuidar de plantas. Aí, enfim. Né. Vê o carro de som. Fazer aquelas homenagens todas e tal. E aí, foi assim que ocorreu a festa. Correu tudo bem. Só que deu meia-noite e eu fui dormir. Por quê? Porque eu sou igual a Cinderão, né. Deu meia-noite. Pronto. Já me transformo ali de novo na gata burralheira. E vou pra cama dormir. E a festa rolou. Se eu não me engano, até umas sete horas da manhã. Mas eu já tava dormindo. Porque eu sou dessas, né. Eu durmo sempre. Mas ocorreu tudo bem. Eu não sei se as pessoas, assim, do... Que não eram da minha festa, né. Do meu lado. Se não acharam que eu era louca, não. Ninguém falou nada. E, assim, eu não me arrependo, né. De ter feito a festa. Eu gostei bastante. Eu me diverti bastante. E agora eu fico rindo bastante da minha foto. E dessa combinação ridícula que eu fiz. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. E foi essa a história. Se quiser deixar algumas sugestões aí. De alguma história. Alguma curiosidade que vocês tenham sobre mim. Pode deixar aí nos comentários. Eu vim aqui contar. Foi... Contei bem rapidinho. Não foi nada muito emocionante. Mas uma adulta fez sim. Uma festa do Bob Esponjo. Se você tem um tema. Ou se você tem vontade de ter aquela festa infantil, sabe. Que você nunca teve. Faça. Tá. Porque é muito bom realizar os nossos sonhos. Você não tem festa de 15 anos? Não. Quando você tinha 15 anos? Tá fazendo 40 agora? Faça a festa de 15 anos. Ali. Né. No mesmo formato. Mas ali de 40. Porque a vida foi feita pra se aproveitar. Então foi esse o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de avaliar o vídeo. Dando seu like. Seu comentário. Se inscrevendo aqui no meu canal. Ativando o sininho. Pra não perder nenhum vídeo. Vídeo novo. Toda segunda e quinta. E foi isso. Beijos. Tchau.